Campeonato Mineiro em Nova Lima, Vila Nova e Cruzeiro. Calbaiano chuta de fora da área. 1 a 0 para o Vila Nova. A tabela do ataque do Vila Nova deixa Adão na cara do gol. 2 a 0. Rogério cobra falta no rebote, Reinaldo marca. Final Vila Nova 2, Cruzeiro 1.